Estamos de volta com o programa da Comunidade, são 11 horas e 29 minutos, Márcia. A gente volta agora trazendo outras informações. O Juscelio Paiva confirmou nesse momento, ele que estava ao vivo ainda há pouco, lá do local do acidente de uma aeronave de pequeno porte, caiu minutos depois da decolagem do aeroclube, levando cinco pessoas supostamente para Borba, nessa viagem que passaria por Nova Olinda, morreu o piloto Hernandes Rogério, morreu o copiloto Robson Castilho e ainda um passageiro. Dois passageiros foram levados para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, copiloto Hernandes Rogério e o piloto Robson Castilho. Segundo informações que a gente já está apurando aqui durante essas primeiras horas de investigação, nessa tragédia que acabou com três pessoas mortas no momento do acidente. Segundo informações que a gente já vai conversando com algumas pessoas que estão tentando entender sobre que condições esse acidente se deu, o piloto saiu, percebeu uma pane na aeronave, tentou voltar, fez uma manobra muito fechada, o que ocasionou a queda do avião, porque segundo informações e palavras que os pilotos usam, no meio deles o avião estolou, ou seja, ele perdeu completamente a potência, perdeu completamente a força e caiu com toda a força da aeronave, com todo o peso da aeronave, caiu de bico. Nesse acidente morreu o piloto Robson Castilho, o copiloto Hernandes Rogério e morreu ainda um dos passageiros. Eram três passageiros e o Emerson, eles ainda não foram identificados. E diretamente lá pelo telefone, Valdir, tem mais informações das vítimas, dos acidentados, diretamente do hospital João Lúcio. Valdir, conta pra gente aí. Oi, Emerson e Márcia, a gente está aqui no hospital João Lúcio, a gente recebeu uma informação atualizada agora há pouco, inclusive uma das vítimas já está na sala de politrauma, porque estão esperando o paciente estabilizar a informação que a gente recebeu, que está faltando ele ser estabilizado, para que ele seja conduzido também para a sala de cirurgia. O primeiro paciente a dar entrada aqui, ainda sem identificação, foi levado direto para o centro cirúrgico, dada aí a gravidade dos ferimentos que ele recebeu, que aconteceu esse acidente. Ele teve vários traumas aí no corpo, pelo corpo, inclusive múltiplas fraturas. E a informação que a gente recebeu também é que ele teve traumatismo craniano. Por conta disso, ele teve de ser levado de emergência lá para o centro cirúrgico aqui do hospital João Lúcio. A segunda vítima ainda está em estado instável, por isso ela não pode ser encaminhada direto ao centro cirúrgico, então ela ainda está na sala de politrauma, sendo reanimada para ver se consegue estabilizar aí para ser levada para o centro cirúrgico também. A segunda informação da equipe médica, conversamos agora há pouco com uma enfermeira que estava fazendo o atendimento desse paciente, o estado dos dois é considerado bem grave. E não tem informação de nome nem sobrenome? O hospital ainda não passou essas informações ainda? Não, agora há pouco, inclusive, nós conversamos com os policiais de Itaracicentos que fazem o atendimento aqui, dando a nossa conta, o hospital João Lúcio faz essa coleta de dados, e nenhuma das suas vítimas ainda foi identificada até o momento. O Di, toda a equipe do Hospital de Prosocorro João Lúcio, que é referência em neurologia e neurocirurgia, estão voltados aí para fazer o atendimento dessas duas pessoas, né? Pois é, a informação que a gente recebeu, que ouve o médico que estava onde for, que tiveram que vir para cá, exatamente para fazer o atendimento específico a esses dois pacientes aí, que são considerados aí de extrema urgência, a gravidade dos experimentos deles também. Por isso, eles têm que passar por uma cirurgia delicada, só que um deles ainda não está estado, não está apto a entrar ao centro cirúrgico. Di, você percebeu algum movimento, alguma movimentação de familiares, alguém procurando essas vítimas por aí? Você tem essa noção, percebeu algo assim em movimento de famílias? Com relação à movimentação de familiares, até o momento não tem, porque segundo informações que a gente coletou, inclusive com as pessoas, os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é que se trata de empresários que não eram daqui, eles iriam pousar, esse avião caiu, segundo informações, no momento em que ia pousar, e aí tentou arremeter esse pouso e ficou caindo. A informação que a gente recebeu é que eles não estão daqui de Manaus e por conta disso não tem familiares aqui também. Tinha um grupo religioso fazendo orações aqui, rezando por essas vítimas até o momento sem identificação. E a notícia, né? A notícia é que as famílias vão receber. É, parece que... Os que foram a óbito, quanto os que estão hospitalizados também. Os que estão hospitalizados. O Valdir Adriano vai continuar. Muito obrigada, Valdir. O Valdir Adriano vai continuar lá no Hospital Pronto Socorro João Lúcio, enquanto o Juscelio Paiva está no local do acidente para poder colher outras informações, já tentar apurar quais foram as causas desse acidente. O Valdir, já nessa conversa que teve ali com as pessoas que estavam chegando, já explicou mais ou menos como é que aconteceu também aquilo que a gente estava conversando. A aeronave decolou, o piloto, Robson Castilho, que a gente vai trazer a foto agora, percebeu que estava em pane, tentou fazer a curva para voltar para o aeroclube, não conseguiu, o avião acabou estolando. E o piloto fez uma publicação hoje, há três horas. Esse foi o piloto, né? O Robson Castilho. Há três horas atrás, né? Daqui a pouco mais, passando em Nova Olinda, né? Daqui a pouco mais, passando em Nova Olinda, vou em cima da minha casa, e lá vamos nós. Um voo sobre a minha casa. Acho que é isso que ele quis dizer, né? Segundo o Emerson, essa aeronave estava indo para a Borba, é caminho de Nova Olinda, passar por... Nova Olinda é caminho de Borba, e essa aeronave estava indo em direção a Borba. Esse é o piloto, Robson Castilho, que segundo informações da nossa equipe de reportagem, infelizmente foi uma das pessoas que morreu na hora do acidente, juntamente com o copiloto Hernandes Rogério, que a gente já mostrou aqui a foto dele. Estamos tentando também ver se tinha algum outro comentário dele, né? Minutos antes dessa decolagem, que foi por volta de nove horas, nove e sete da manhã de hoje, e em seguida ele caiu em um terreno de uma empresa privada. As três pessoas morreram na hora, os outros passageiros ainda não foram identificados. Nós temos a identificação do piloto e do copiloto, que são essas duas pessoas que nós trouxemos para você, que está aqui do outro lado. E daqui a pouco a gente volta com outras informações, com o Juscelio Paiva, do local do acidente, e o Valdir Adriano, do Hospital e Pronto Socorro, João Lúcio Pereira Machado. Justamente. Agora vamos mudar um pouco de assunto, né? Nós vamos falar de Supermenu, e o Valdir tem um recadinho muito bacana para você. Estamos de volta para falar do hipermenu. E hoje eu quero falar com você que é mulher, com você que é vaidosa. É, eu vou trazer agora o depoimento da Dona Sônia. A Dona Sônia tem diabetes. Ela toma hipermenu há dois anos. Tem mais de 60 anos de idade. E veja o que ela fala a respeito do hipermenu, quando a pessoa faz uso contínuo. Dona Sônia, o uso diário do hipermenu rejuvelece mesmo? Rejuvenesce. Muito, muito, rejuvenesce. E olha, eu tenho mais algo para dizer, principalmente para as mulheres, que nós somos muito vaidosas, que ele rejuvenesce até a pele da gente. Eu tenho 62 anos. Estou aqui, olha, linda e maravilhosa, para passar para as mulheres que querem também ficar bonitas, querem ficar com saúde e força, assim que nem estou. Isso é hipermenu, é resultado garantido. Por que o hipermenu faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermenu agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. Muito obrigado, Valdir. Olha, Márcia, no início desta quarta-feira, olha, muito som de bala lá pelo bairro do Alvorada, né? Viveram momentos, os moradores viveram momentos de pânico, Márcia. Ah, exemplo do que aconteceu lá na Praça 14 de Janeiro, houve troca de tiros pelas ruas do bairro Alvorada. Só que dessa vez, o resultado foi a morte de um homem. Você que tem do outro lado vai acompanhar informações que o Bruno Fonseca saiu cedo para poder trazer. Foi ontem, ele foi lá acompanhar todas essas notícias. E muita gente desesperada, muita agonia, muitas crianças na rua indo para a escola na hora desse tiroteio. E o Bruno traz os detalhes para a gente aqui na tela. Bruno? Pois é, Márcia, de acordo com informações de testemunhas, esse carro celta que a gente está vendo agora no vídeo, ele estava ocupado por esse homem de nome ainda não identificado. Ele vinha em alta velocidade pelas ruas aqui do Alvorada e abandonou o carro na rua 11. E nesse momento, por volta de uma da tarde desta quarta-feira, esse homem armado desceu e trocou tiros com outro homem. E isso de acordo com testemunhas. O homem desceu do carro e veio andando a pé com troca de tiros. Márcia, ele chegou aqui na rua 8, entrou aqui pelo telhado, ele andou pelo telhado das casas e acabou chegando nessa casa aqui da rua 8. Pelo que tudo indica, ele foi baleado por mais de dois tiros. A gente pode ver aqui que os moradores do Alvorada, eles estão totalmente aí, ó, assustados com essa situação. A gente conversou sim com algumas pessoas que falaram com a nossa equipe de reportagem. Eu estava nesse carro aqui, aí ele desceu ali, aí parece que esse carro é roubado, né? Aí ele atirou no policial e saiu correndo. Aí o policial atrás dele tinha muita criança aqui. Foi o maior apavoroso, as crianças aqui. De repente, começou um barulho em cima da minha casa. Eu achei que eram gatos, né, que ficam em cima da minha casa. Aí começou a quebrar tudo. Então eu saí correndo pra fora, daí escutei um monte de tiros. Eu vi uns três, uns três tiros. Então logo então eu vi o policial em perseguição em cima da minha casa. E quebrou tudo, quebrou todo o telhado, tudo quebrado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar esse caso e saber a autoria desse crime. Porque o Alvorada... Vem cá, Daniel. Vem cá. Pode vir. Pode vir, ó. O Alvorada está em pânico. Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno Fonseca. A gente acompanha mais um pânico generalizado que aconteceu lá na Alvorada. É exemplo do que vem acontecendo lá na Praça 14 de Janeiro. O homem foi identificado, né, Emerson? Foi identificado como Nixon Barbosa França da Silva, de 23 anos. Agora, um absurdo, né? Parece que está virando normal, né? Normalidade ter tiroteio na cidade. Na realidade, o que está acontecendo é que as organizações criminosas que têm aí o tráfico de drogas como principal atuação estão brigando entre si. E nessa briga de tráfico, de comando de tráfico de drogas, de organização criminosa de tráfico de drogas, a população acaba sofrendo essa disputa por tráfico de drogas, né? A gente teve aí, olha, na noite da terça-feira, teve o tiroteio na Praça 14. Nós trouxemos para você aí imagens sobre esse tiroteio. E parece que tem imagens para você que está aí do outro lado, olha, acompanhar. Olha aí o momento, né? Olha aí o momento. Olha essa loucura aí. Olha aí. Olha, foi na terça-feira à noite, ó, às 11 horas. Você vê esse aí, deve ser o bebê, que era o objeto do tiroteio que aconteceu na Praça 14. Desse local em que você está vendo as imagens aí do homem que atira contra essa vítima. Olha aí, ó. Duas pessoas estavam passando no local, não tinham nada a ver. Ele sobe na moto. Daí desse local onde ele acabou alvejando o bebê, que foi às 11 horas e 11 minutos do dia 20, que foi na terça-feira, eles vão mais para cima na mesma Praça 14, começa a ter um tiroteio lá também, e o esposo de uma dessas pessoas que estavam na rua e estavam tentando entrar em casa, que era o sargento da Polícia Militar, acaba revidando e acaba atirando também contra esses criminosos. A gente está vendo aí as imagens da noite da terça-feira onde teve aquele tiroteio na Praça 14 de janeiro. 11 horas e 42 minutos. Isso mesmo, gente. Aí, assim, essa situação aí, que aconteceu na cidade, aconteceu também no Alvorada, e vamos pedir a Deus que não aconteça, acontecendo normal. O tempo todo esse tiroteio, né? O tempo todo esse tipo de tiroteio pode levar à vida de alguém. É, a gente traz uma outra imagem também de câmeras de vigilância que flagraram o momento de um assalto em uma loja de cosméticos. Você está acompanhando aí as imagens no bairro Grande Vitória, na Zona Leste. O crime aconteceu nessa segunda-feira, por volta das 16 horas, né? Olha aí, olha aí. Olha só que absurdo. Olha como é corajoso, de arma na mão, né? A gente vê aí o criminoso, menor de idade, porque está embaçado, a produção teve esse cuidado, e a gente vê aí, truculento, chutando, entra nessa empresa de cosméticos, e leva todos os objetos das pessoas que estavam lá dentro. Ainda chuta quem está no chão, porque, olha, chutar quem está no chão não tem coisa mais covarde do que chutar quem está no chão. Levanta para brigar, mas não chuta quem está no chão. Aí pegou as mulheres, os homens, tiraram daquele local e trancou no banheiro. Mas a polícia conseguiu prender os envolvidos. Isso. E a prendeu menor. Aí em flagrante, hein? Gisele Pinto Bezerra, de 38 anos, e Janice Socorvieira Cacheixa, de 29 anos, e a previsão também de um adolescente de 17 anos. Que é o que está com a arma. É, e ó, o trio faz parte de uma associação criminosa, Marcia. E olha, a gente vê uma pessoa ali na porta, era uma pessoa também envolvida nesse assalto, que fugiu? Porque tem uma pessoa ali na porta que está ali dando comando. Olha aí, olha aí, ó. Olha aí, ó. Ele fugiu. Eu penso que ele fugiu. Essa parte é a parte do escritório, né? E tem a parte da loja, que é a parte da frente, né? Que é lá na frente. Então, estão lá eles, lá na parte da frente, fazendo, né? Pegando os produtos, roubando os produtos. Isso. E aí, na parte do escritório, que eles levaram os funcionários. E aquele ali também está envolvido no assalto. Não foi preso ainda, mas a polícia conseguiu prender, na hora ali em flagrante, as duas mulheres envolvidas e a prender um menor, que era quem estava com a arma em põe. Você está vendo aí as imagens agora, olha. Todo mundo aí agora vai responder a processo por roubo majorado. 11h44, vamos para o intervalo, Emerson. Vamos para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com o programa da comunidade. Fique aí. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto